Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um tutorial, uma videoaula aí, tudo para PCs E nesse vídeo aí eu vou estar falando aí um pouquinho da internet 3G e da internet 4G Galera, se o seu telefone suporta aí o 4G, confira aí se o seu chip tem a disponibilidade aí para aceitar esse sinal É muito simples de vocês fazerem isso O seu telefone, meu telefone aqui é o Android Vocês vão ir lá em configurações, ok? Configurações, meu é nessa chavinha aqui Vai em conexões, ok galera? Conexões E depois em conexões vocês vão vir aqui em redes móveis Ok? Redes móveis E nessa opção aí de seleção de banda No caso aí no meu aqui, está dando aqui o LTE O LTE é a internet 4G Eu deixei a seleção aí automática, ok? No caso de vocês aí, se não aceitar, vai estar aí o W O WC MA e o GSM, ok galera? Essa internet aí 3G e aquela internet aí do Ezinho, ok? Essa daqui ó Que vai aparecer lá em cima para vocês O Hzinho e o Hzinho mais, ok? Eu vou selecionar como vocês podem ver lá em cima lá Já apareceu aí o Hzinho mais Caso Caso o de vocês aí não aceitar O seu chip aí não tem compatibilidade para o 4G Mas a primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão conferir o chip Vocês vão conferir o chip, não Vocês vão conferir o modelo do seu telefone Pesquisa o modelo do seu telefone aí E olha se ele aceita o 4G, ok? No meu caso aqui Que eu sempre gravo O meu é o J2 Pro Ele tem a compatibilidade para o 4G Eu vou estar mostrando um pouquinho dessa diferença de velocidade para vocês aí Entre o 3G e o 4G Eu vou estar deixando aqui no 3G automático, ok? Agora eu vou estar indo lá no site Velocímetro E vou fazer o teste aí para vocês verem Vou estar fazendo o teste aqui Vou repetir o teste aqui para vocês verem a diferença Que vai estar dando entre o 3G e o 4G Lembrando galera Se você estiver com o 4G ativo aí Os seus dados móveis vai gastar com muita facilidade, ok? Então vamos ficar atentos a isso aí também Desativar igual Se você usa muito o Facebook Desativar aqueles vídeos lá Reprodução automática, ok? Muito cuidado na hora de baixar alguma coisa Porque o 4G vai comer muito a sua internet Seu pacote de dados, ok? Como vocês podem ver Esse aqui é o 3G Aquele Hzinho mais lá em cima Dá em torno de 10 MB 11 MB Dependendo do lugar que você estiver Dependendo do sinal, ok? Dependendo da sua região também Você tem que consultar também Se sua região também aceita o 4G, ok galera? Como vocês podem ver aí Deu praticamente 10 MB Agora vocês vão ver A diferença no 4G, galera Vamos lá Deixa eu mostrar a vocês aqui Vamos lá na configuração de novo Fazer o mesmo procedimento Conexão Vamos lá em redes móveis Vamos lá em seleção de banda Agora vamos colocar essa LTE aí Que é a 4G, ok? Tem telefones que tem a linguagem diferente aí Que vai estar 4G, ok galera? No caso do meu aqui é LTE, ok? Vamos lá voltar no teste Já vai aparecer lá em cima 4G E vamos repetir o teste aqui Repetir o teste Lembrando que No 3G deu 10 MB Você vai ver a diferença Que é entre o 3G E o 4G Depois que vocês colocaram aí A internet 4G Vocês vão ver a diferença Até para você navegar Você não vai nem querer Voltar mais para o 3G Porque a internet é muito rápida, galera Você tem que ter um pacote aí Razoável, viu? A minha internet aqui é a Vivo Vamos ver aí Como vocês podem ver aí, galera Já está dando aí 45 MB para cima De download A velocidade aí da internet Ou seja É uma grande diferença E Pelas notícias Que tem aparecido aí No ano de 2020 Vai ter a internet 5G Se essa 4G aqui já está rápida Imagina a internet 5G Vai voar Como vocês podem ver Ele deu 44 MB de download E 7 MB de upload Ok, galera? O upload aí também está razoável O upload é a transferência de arquivo Ou seja, você vai postar um vídeo Mandar um vídeo para a pessoa no WhatsApp Ok? É isso aí Galera, essas são Algum vídeo O vídeo básico aí Quem gostou do meu vídeo básico Gostou da explicação Dá um like Escreve no canal Deixa seu comentário aí também Ok, galera? Lembrando aí para vocês Novamente Vai Vai no modelo do seu telefone Pesquisa no Google E olha se ele é compatível com o 4G Ou se ele só tem o 3G E verifica também o seu chip Se seu chip é daquele chip antigo Porque tem o pessoal aí Que compra o telefone novo E não troca o chip Continua com aquele chip velho Aí o chip velho está aquele chip 3G Ou seja, o 4G não vai funcionar nele Galera, não vou ficar falando muito não Quem gostou Dá um like E se inscreva no meu canal Valeu Fui